Voltamos a falar aqui da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN Nesse momento, como a gente pode observar, o clima é de muita disputa Mas nós queremos destacar exatamente o momento da votação dos candidatos que concorrem à presidência da FAMEN Por volta de 9 horas da manhã, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil e Rigo Telles Que ao ouvir-se na chapa 2, chegaram para a votação Qual é a prioridade, nesse primeiro momento, junto ao prefeito? Iremos buscar todos os caminhos, junto ao governo federal, para nós possamos implantar a vacina contra a Covid-19 O mais rápido possível, salvar a vida do nosso povo, é a prioridade, não só do prefeito Fábio Gentil de Caxias Mas do futuro presidente da FAMEN E nós, junto com essa junção nossa aqui, queremos levar a nossa experiência para os prefeitos, todos Mas principalmente aqueles que estão iniciando agora, que são cerca de quase 70% E a FAMEN tem que se aproximar dos prefeitos Vamos acabar com aqueles prefeitos ter que vir procurar a FAMEN E sim, a FAMEN é um órgão de representatividade Porque a FAMEN vai deixar de ser de alguns e vai ser agora de todos Em seguida, por volta de 9h30, Erlânio Xavier também chegou para a votação Então a eleição da FAMEN é da FAMEN, é dos municípios Depois das 17h, vamos ganhar a eleição e chamar todos os prefeitos para fortalecer a nossa instituição 217 prefeitos do estado do Maranhão são esperados para a votação que acontece Aqui na sede da FAMEN, na Avenida dos Holandeses, no Calhau, em São Luís A partir das 18h, começa a apuração e assim vamos conhecer o novo presidente da FAMEN A chapa 2 de Fábio Gentil, ela está sendo considerada no momento a chapa favorita Pois tem o governador em exercício, Carlos Brandão Além de deputados federais e estaduais, também no apoio E mobilizando assim os prefeitos do estado Mas vamos esperar, porque só a partir das 18h, começa a apuração Outras informações em nossa programação Julio Massilva com imagens de Carlos Sérgio para o Jornal da Guanaré